O que é a discussão? E passar as informações de forma mais adequada possível para também não cansá-los mais além da conta, porque eu sei que efetivamente esse seminário vem ao longo do dia e já estamos entrando à noite na discussão de um tema de extrema relevância na sociedade, um tema que exige reflexões interdisciplinares, não adianta somente o judiciário funcionar, mas a necessidade da participação de todos os atores envolvidos na judicialização da saúde, que é um tema que necessita de um aprofundamento e de uma reflexão antes de iniciar qualquer tipo de debate. Não existem, não existe na judicialização da saúde, mocinhos e bandidos. Existe uma boa e uma má judicialização. E partindo dessa premissa, nós temos, nós somos obrigados a ter um coração aberto a aceitar a opinião de todos aqueles envolvidos, para a construção de soluções adequadas, não só para mitigar os impactos causados pela judicialização da saúde, mas também para tornar mais qualificadas as decisões judiciais, ajudando aos magistrados, com base na pendicina baseada em evidência, ajudando aos magistrados, obter informações adequadas, relevantes, não só envolvendo o funcionamento de todo o sistema, e aqui a gente viu uma palestra anterior sobre seguro, mas conhecendo todo o sistema e também aspectos específicos de medicina baseada em evidência, o magistrado terá, vai poder proferir decisões mais qualificadas. E o tema é esse, o papel do CNJ na judicialização da saúde, que exige essa reflexão e essa abertura de coração para receber todas aquelas opiniões envolvendo todos aqueles que militam na área e convivem com o fenômeno da judicialização da saúde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esta oportunidade de encerrar este evento de tamanha relevância e que me alegra, me torna bastante feliz na condição de coordenador do Comitê Estadual de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, do Fórum Nacional de Justiça, do CNJ. Então, agradeço a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Comissão Bahia, por ter me permitido essa oportunidade, dizendo que é uma honra muito grande atender este convite e atribuo a nossa, atribuo este convite à generosidade de nossa querida presidente, doutora Ângela Aventin, aqui em renda homenagem, a doutora Jamile Ferraz, também aqui em renda homenagem, que é uma das mentoras deste evento e que tem a visão de como deve ser discutida a judicialização da saúde. Então, eu agradeço essa oportunidade de encerrar esse evento. E, ao mesmo tempo, procuro, nesse momento, e não poderia deixar de ser encerrando um evento dessa estirpe, gostaria de render todas as homenagens às mulheres de carreira jurídica e todas as outras mulheres que integram a nossa sociedade, administradoras, médicas envolvidas na temática, posta hoje em debate. Todas essas mulheres que vêm ocupando cada vez mais lugares de grande destaque no mundo jurídico, trazendo consigo um perfil dotado de muita dedicação, competência, comprometimento, seriedade e sensibilidade. Traços distintivos que refletem uma luta incessante de afirmação perante a sociedade, enfrentando tratamento, por vezes, diferenciado, característica de uma sociedade machista, de onde surgem, várias vezes, atos discriminatórios e de exclusão. Essa homenagem são para essas mulheres de carreira jurídica, que estão no debate, são para as médicas envolvidas na temática da judicialização da saúde, são para os gestores, as gestoras públicas envolvidas nessa temática, membros do Ministério Público, mulheres promotoras, administradoras, de planos de saúde, todas essas mulheres, essas mulheres batalhadoras, guerreiras, que estudam, que avançam, amargando sacrifícios e superando desafios. Essa mulher que chora e que ri, que se cuida e que se expõe, incompreendida e valente. É essa mulher que eu rendo essas homenagens. Nas pessoas de doutora Ângela Ventim, presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Comissão Bahia e doutora Jamile Ferraz, que me deram este presente de estar aqui, fechando esse evento maravilhoso. E não poderia deixar também de apontar como fiéis representantes dessa mulher forte, batalhadora, a minha esposa Liliane, que muito me emociona de estar presente aqui neste evento. E até embarga a minha voz um pouco e atrapalha a exposição do tema. A advogada da União, também integrante da carreira jurídica, mãe de outra integrante da carreira jurídica, doutora Cristina Albiani, que recentemente nos trouxe o orgulho de lançar uma obra ligada ao direito digital. Então, é um exemplo, e eu gostaria de citar, dessas mulheres fortes que nos fazem vibrar e nos ensinam os caminhos a seguir, os caminhos corretos a seguir. O homem, ao lado da mulher, ele consegue, de forma mais adequada, seguir os caminhos escorrentes. A mulher, a mulher, o tema é a judicialização, ainda não entrei no tema. Mas estamos anualmente. Porque a realidade é que, ao nosso lado, a gente consegue pisar mais firme e com segurança. Então, eu agradeço a todas vocês. E um tema que a mim foi destinado foi o papel do Conselho Nacional de Justiça na judicialização da saúde. E devo dizer que tudo começou em julho de 2005, através da audiência número 4 no Supremo Tribunal Federal. Desculpe, foi no dia 27 e 29 de abril e 4 a 7 de maio de 2009, no Supremo Tribunal Federal. Quando se percebeu os impactos que a judicialização da saúde estava trazendo, não só para o judiciário, com o aumento das demandas de saúde, mas também para a gestão pública, impactando os orçamentos e dificultando a implementação, a execução das políticas públicas de saúde. Ali se percebeu que, com a Constituição de 88, o judiciário passou a ser chamado a decidir questões que antes não decidiam. questões relacionadas a políticas públicas, relacionadas a garantia dos direitos fundamentais ou a efetivação dos direitos fundamentais. Nós identificamos aqui que o papel do judiciário é um papel de protagonismo nessa discussão. E o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, percebendo a necessidade de dar ao judiciário esse protagonismo para tentar buscar soluções, não só quanto a efetivação desse direito à saúde no plano individual, no processo individual, mas também para mitigar a excessiva judicialização que impactava, de sobremaneira, o orçamento público e impactava também o próprio poder judiciário em seu funcionamento. Aí começaram as discussões dessa audiência pública número 4, e desta audiência pública número 4, em 30 de março de 2010, surgiu a recomendação 31 do CNJ, em que se recomendava aos tribunais a adoção de medidas visando melhor subsidiar os magistrados e operadores do direito, com o objetivo de assegurar maior eficiência e qualificação na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. E aí, a Bahia começou a ser pioneira. E assim caminha, com suas atitudes de vanguarda e de pioneirismo, surgiu o nosso plantão médico coordenado pela eminente doutora Jamile Ferraz. Ela é que iniciou essa caminhada de qualificar os magistrados com as suas notas técnicas, com o seu grupo, para que os magistrados, não afeitos ainda a resolver questões dessa natureza, viessem a decidi-las de forma mais correta. Foi o início, primeiro, Nath Jus, hoje que se chama Nath Jus, primeiro Nath Jus, que foi o plantão médico 24 horas, sem muitas formalidades, mas que davam um suporte extremamente profundo, um suporte necessário para que os magistrados pudessem decidir de forma técnica, baseando-se na medicina baseada em evidência. Foi o primeiro avanço que nós tivemos na questão da judicialização da saúde, após a recomendação 31, que também se preocupava com o impacto que essas demandas traziam no judiciário e afogavam o judiciário de demandas que ele era incapaz de absorver. No mesmo ano de 2010, mais precisamente no dia 6 de abril, foi editada a Resolução 107, e instituiu-se o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde. Ali foi um marco fundamental dado pelo Conselho Nacional, justamente para que todos tomassem ciência de que esta matéria, essa questão deveria ser discutida por toda a sociedade, e era uma preocupação de toda a sociedade, já que refletia numa política pública de extrema relevância. Criou-se o Fórum para a realização de eventos nacionalmente, aprovação de enunciados, debates de temas mais variados, inicialmente relativos à saúde pública, e, posteriormente, a saúde suplementar veio agregar, já que a saúde é uma só. E esse Fórum Nacional funciona, funciona bem, e a busca é pela efetividade do direito à saúde, através dessa discussão interinstitucional. Através da Portaria 91, considerando que nós estamos no Estado Federativo, houve uma preocupação do Conselho Nacional de Justiça, no dia 11 de maio de 2010, é dita a Portaria 91, criando o Comitê Nacional, o Comitê Organizador do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde, justamente com dois objetivos, aqui bem claros, a qualificação das decisões judiciais e a mitigação da judicialização da saúde. Com o objetivo, é claro, de diminuir os impactos, não só nos orçamentos públicos, mas também no próprio Poder Judiciário. calcado na Recomendação 31, surgiu a Resolução número 107, onde foram criados os comitês estaduais. Existia um comitê nacional, ligado ao Fórum Nacional de Saúde, e os comitês estaduais, através da Portaria 25, houve a nomeação de todos os negros dos comitês estaduais pelo ministro César Peluso, e hoje os tribunais de justiça dos estados são os responsáveis pela condução dos destinos dos comitês estaduais, fazendo modificação, acrescendo nomes. É um comitê bastante amplo, que engloba diversos setores da sociedade, entidades envolvidas na judicialização da saúde, justamente para permitir o amplo debate e a busca de solução para esse fenômeno da judicialização da saúde. E a Bahia, como pioneira, ela não ficou exclusivamente no Nath Jus. Em várias reuniões temáticas do nosso comitê estadual, e pelo Brasil afora também, existe esse procedimento dos comitês estaduais, mas o nosso, em especial, em razão dessas reuniões temáticas, buscando a solução para esses impactos causados pela judicialização, surgiu a ideia que foi depois concretizada através de convênio do Tribunal de Justiça da Bahia com todas as entidades e instituições envolvidas na judicialização da saúde, foi criada a Câmara de Conciliação de Saúde. Um marco excepcional que retrata a necessidade de um diálogo perene entre todas as instituições, entre todas as entidades, na busca de solução e para a efetivação adequada do direito à saúde. Essa Câmara de Conciliação de Saúde é inédita no país, porque ela não pertence a poder, não pertence a qualquer instituição, ela pertence à nossa sociedade baiana. todas as instituições envolvidas no problema da judicialização da saúde, elas integram essa Câmara e qualquer outra Câmara existente no país não possui esse perfil. Nós temos o Poder Judiciário participando, o Ministério Público, as Defensorias Públicas do Estado e da União, CESAB, no caso, os gestores públicos de saúde, tanto do Estado quanto do município, médicos que dão pareceres nessa Câmara de Conciliação, e com base na mediação e conciliação, resolvem hoje problemas atualmente relacionados a medicamentos e fórmulas alimentares. Houve a necessidade de estabelecer um corte no objeto da Câmara para que ela não caísse no descrédito em razão do volume de demandas existentes envolvendo procedimentos, órteses, próteses, o que geraria uma falta de credibilidade caso a Câmara não pudesse cumprir o seu objetivo. Essa Câmara é de uma importância extrema, porque, na realidade, ela não só serve para reduzir a judicialização, como também serve de suporte técnico para os magistrados, pois, na realidade, quando não há a mediação e nem a conciliação, a Defensoria Pública funciona imediatamente, instrui o processo com tudo que foi apurado ali na Câmara e encaminha o processo ao juiz para uma decisão, o juiz aí terá um suporte mais adequado, poderá dar uma decisão mais qualificada. E o papel mais importante dessa inédita Câmara é a existência de um comitê deliberativo que integra o judiciário, os gestores públicos, Defensoria, Ministério Público, nesse comitê deliberativo que ajuda na organização da política pública de saúde e na implementação de políticas públicas na área de saúde. Então, uma ideia do comitê baiano genial que foi implementada após inúmeras discussões e com a participação efetiva de um grande doutor, companheiro, integrante do Comitê Estadual de Saúde, doutor Sadraque Oliveira Reios, que foi o mentor do regulamento dessa Câmara de Conciliação e que permite e que integra o comitê deliberativo da Câmara como representante do nosso judiciário. Em reunião recente que tivemos com os secretários de saúde do município e do Estado, surgiu agora a ideia diante dos resultados positivos da Câmara de Conciliação, já que se alcançou 80,22%, uma redução de 80,22% das ações ajuizadas pela Defensoria Pública Estadual no ano de 2017. E aqui eu faço uma observação que é importante. Eu observo a desembargadora Gardene, que está presente aqui, que é uma dessas mulheres fortes que eu citei e que muito representa o nosso tribunal, ela sabe, a gente percebe que ainda há uma margem de demandas judicializadas pela Defensoria Pública, mas que envolve o Estado em lites consorte com os municípios do interior, que ainda não possuem essa Câmara de Conciliação. Então, o que ocorre é que houve uma redução considerável e o Estado, nesta reunião com o secretário, se dispôs a ampliar não só o objeto da Câmara, mas também buscar uma descentralização dessa Câmara de Conciliação para atingir os outros municípios e nós vamos fazer também a descentralização do Comitê do Conselho Nacional de Justiça para permitir atingir todas as regiões de saúde da Bahia. É um projeto que se inicia esse ano e vai ser anunciado no próximo Congresso Estadual de Judicialização da Saúde que vai ocorrer no dia 31 e 1º de novembro no Hospital Aliança, no auditório do Hospital Aliança e que vai ter como temática principal a judicialização sob o viés da saúde suplementar. Porque precisamos avançar agora e criar um órgão um comitê gestor de demandas parecido com essa Câmara de Conciliação em Saúde que permita uma solução mais global de casos pertinentes à judicialização no âmbito da saúde suplementar. é muito importante que identifiquemos para diminuir a judicialização os casos mais ocorrentes da judicialização em saúde suplementar e identificando isto pode-se permitir com o comitê gestor com a participação de todas as entidades envolvidas na judicialização da saúde suplementar. buscar a mediação buscar a conciliação e se não for possível buscar a ação do Ministério Público através de demandas coletivas para permitir um julgamento mais justo que impactem menos nos planos de saúde e no plano também na esfera jurídica do consumidor buscando um equilíbrio adequado nessas relações. Faremos uma discussão sobre isso e sobre a criação desse comitê gestor e aquilo é claro que não for alcançado pela mediação o Ministério Público poderá ajudar as suas demandas coletivas e talvez com isso a gente consiga resolver o problema da excessiva judicialização no âmbito da saúde suplementar. Outro pioneirismo da Bahia está no Balcão da Justiça e Cidadania que foi lançado e que depois se tornaram os Sejusques que foram adotados pelo Conselho Nacional que resolvem exclusivamente demandas judiciais. Precisamos de soluções mais globais o Sejusque ele funciona os Sejusques conseguem mediar conseguem conciliar em diversas áreas diminuem a quantidade de demandas no judiciário mas se nós conseguirmos identificar de forma mais global o que mais se judicializa e conseguir resolver de forma mais global minimizar a judicialização então eu acho que seria uma solução mais adequada. cumpre destacar aqui também que atualmente o Conselho Nacional de Justiça tem buscado junto aos tribunais um aprofundamento maior na formação dos NatJus e buscado também uma qualificação das médicas integrantes do NatJus já se criou no Conselho Nacional de Justiça uma plataforma nacional que provavelmente vai ser baseada numa plataforma digital de consulta que vai ser baseada numa plataforma construída concebida pelo Tribunal de Justiça da Bahia é uma plataforma similar à do Hospital Einstein e que a nossa percebeu o CNJ que a nossa ela é mais completa e certamente vai ser adotada nacionalmente o Conselho Nacional de Justiça iniciou um projeto piloto em determinados processos com utilização dessa plataforma digital justamente para permitir o acesso mais fácil às informações ligadas à medicina baseada em evidência mas os NatJus para funcionarem adequadamente eles necessitam indiscutivelmente de uma participação maior de uma integração maior com a sociedade com instituições ligadas à área médica para a constante qualificação de seus membros existe a ideia de se realizar como se realizou nacionalmente diversos convênios com hospitais para permitir cursos para os membros do NatJus para que essas notas técnicas e pareceres fossem médicos fossem ofertados de forma mais adequada de forma mais atualizada e esse instrumento é um instrumento muito importante para a efetivação do direito à saúde no plano do direito individual e coletivo então eu agradeço são esses os registros que eu gostaria de mencionar e por fim devo salientar que a preocupação com a judicialização da saúde pelo Conselho Nacional de Justiça é um importante motor de promoção de discussões e trocas de conhecimento entre todos os envolvidos nesta problemática como este evento que está ocorrendo aqui hoje e que decorre diretamente desta preocupação que atinge a todos nós constituindo um mais alto nível para se iniciar a solução de um problema levando a um amadeuscimento de ideias que culminam em soluções mais adequadas céleres e justas para os problemas relacionados à saúde que diuturnamente temos que enfrentar todos nós portanto temos um compromisso devemos estar em incessante luta pela efetivação deste direito fundamental à saúde este direito só pode ser efetivado com a participação de toda a sociedade passa pela aproximação do judiciário com todos os agentes envolvidos envolvidos na problemática da judicialização e um passa por um constante diálogo para a diminuição da litigiosidade buscando mitigar os impactos orçamentários e os impactos no próprio poder judiciário por fim estas mudanças de paradigmas me fazem lembrar mais uma vez de um trecho de um texto feito por meu pai em 2016 quando no dia da mulher ele também operador do direito fez homenagem a todas as colegas desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia ao afirmar ser a mulher brasileira hoje figura indispensável no contexto intelectual e político do panorama brasileiro entregando-se em plenitude numa continuidade ininterrupta de toda uma vida dedicada à modificação das estruturas do Estado brasileiro e do bem-estar de nosso povo a associação das mulheres de carreira jurídica tem esse papel fundamental também na efetivação desse direito de tão importante para a sociedade brasileira tem um papel fundamental não só para nos ajudar a formar as nossas decisões judiciais de forma qualificada mas também de buscar conosco as soluções para minimizar os impactos do fenômeno da judicialização o o a a a a Legenda Adriana Zanotto